Olá, estamos aqui hoje respondendo a pergunta do que nós espíritas achamos de Deus como Criador e a história de Adão e Eva. Nós temos Deus como causa primária de todas as coisas. Temos Deus como um Pai, um Criador de tudo. Deus criou todos os elementos espirituais e os elementos materiais. Então, Ele é o Pai que tudo criou. Nós somos co-criadores, co-criamos, ou seja, criamos em cima da criação de Deus. Esse é o Deus para os espíritas. Agora, sobre a história de Adão e Eva, nós temos que ter muito discernimento e muita reflexão ao estudar a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento. Nós devemos entrar no contexto, entrar nas histórias, nas parábolas, entrar na época e tentar entender que ela foi feita para um período, não para um período todo de evolução terreno. Porque vamos refletir um pouco, convido a todos para uma boa reflexão, rápida. Está lá. Deus cria Adão e Eva. E deles, um filho, ou dois filhos, Caim e Abel. Onde Caim mata Abel. Deus volta revoltado, como se fosse enganado, como se fosse, não soubesse o que estivesse acontecendo aqui na Terra. E Deus expulsa Caim dos reinos, porque Ele matou o irmão. E era uma pessoa ruim. E Caim saiu a povoar a Terra. Mas aí, a gente pensa no seguinte. A povoar com quem? Que só tinha Adão e Eva. De um irmão que Ele matou. Mas Deus, com pena de Adão e Eva, deu mais um filho, o Sete. Mas Ele também seria mais um filho homem, não teria nem como procriar com Caim. Mas aí fica, para podermos refletir. Se Caim, se Adão e Eva foram os primeiros da criação, não deveria haver relatos, nesse período, dos animais pré-históricos, que a arqueologia já nos comprova que existiu. Não deveria ter registros, que eles eram homens primatas, não sabiam nem fazer fogo. Mas não. Eles já eram dotados de comunicação, eram dotados de toda uma estrutura. Então, nós ficamos a refletir, a estudar. E aquela raça que veio de Caim, era uma raça mau. Deus também, novamente, não sabia e teve que mandar Noé. Mandar não. Pediu que Noé, que eu venho de uma arca, porque ia acabar a população da Terra e iria, novamente, ter que repovoar. Mas vamos deixar por aí, só para a gente refletir sobre Adão e Eva, que é a pergunta. Então, Adão, na verdade, estou falando da visão espírita. Adão, ele simboliza uma raça. Um início de um período. Mais ou menos, Adão data, para nós, por volta de 4 mil anos antes de Cristo. Pode ter existido esse ser Adão, mas ele simboliza uma raça. Então, esse período que a Bíblia nos dá, seria um período dessa raça de Adão, de 4 mil anos antes de Cristo, até os 3 mil anos depois de Cristo. Que daria mais ou menos uns 7 mil anos. Mais ou menos, daria 7 mil anos em torno, né? Seria uma época, um período que nós atravessaríamos. Ou seja, estamos atravessando. Então, a Bíblia fala que nesse período nós temos que praticar o perdão, a caridade, entender a palavra do Cristo, entender quem é o Cristo, o governador do planeta. E muito mais. Porque tudo tem época para acontecer. Nós percebemos o universo, ele é de forma elíptica. Planetas, sistemas, nebulolas. E por ser elíptico, a hora se aproxima e a hora se afasta. E nesse meio tempo, eles são envolvidos com um magnetismo imenso. Onde atrai e repele corpos, eu falo pelos espíritos, que irão reencarnar de acordo com a sua vibração. Então, nesse período de afastamento e aproximação, falando da Terra, a Terra ganha e perde espíritos que vão reencarnar em outro planeta e outros que vão reencarnar aqui. A gente vê algumas raças como egípcios, os maias, os incas, os atlânticos. Raças que aparecem, desaparecem e dão um grande impulso intelectual e moral também, porque a moral deles era um pouco elevada da época dos que estavam aqui. E dão um grande impulso na humanidade. Porque a gente só consegue crescer, pensar de acordo com a comparação. A gente não consegue imaginar nada sem comparar. Então, a gente fica naquela. O universo é um grande relógio cósmico, que marca épocas de coisas acontecerem. Eu sugiro a leitura de um livro, A Caminho da Luz. É um livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que ele fala essa trajetória da Terra. Então, a gente tem Adão e Eva como um período de início. De uma data que, vou dizer assim, que a gente atravessa de um período primitivo, finalizando o período primitivo, até a razão nós já estamos mais bondosos, já entendemos um pouco melhor a lei de Deus. É claro que, quando chegarmos lá, iremos ter mais instrução. Mas, esse é o Adão e Eva para nós espíritas. Então, na verdade, eu convido a todos para o grande estudo do Evangelho, o grande estudo da Bíblia, porque lá estão sim relatos, fatos, colocações para que a gente possa avançar na área moral, enquanto espíritos imortais. Fiquem com Deus, irmãos.